Até agora, houve registro de sete acidentes na aviação civil e 14 na aviação militar, causadas por colisões com pássaros no Brasil, provocando mortes. Apenas 25% dos casos são reportados às autoridades. Segundo o levantamento do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o motor, a fuselagem, a asa e o parabrisas costumam ser as partes mais afetadas. Estas fotos mostram alguns estragos causados pelas aves. A maioria dos casos acontece durante a decolagem. O gerente do Programa de Controle de Risco Aviário no Brasil explica que vários fatores atraem as aves, como o depósito inadequado de lixo nas proximidades dos aeroportos. O cidadão pode contribuir evitando a disposição dos resíduos domiciliares a céu aberto. O poder público municipal, que também pode colaborar mantendo um serviço de coleta regular. O CENIPA está mapeando as áreas de maior risco de colisões entre pássaros e aeronaves. Ao todo, 44 aeroportos e aeródromos estão na lista de prioridades. Estão sendo monitorados. Entre eles, os aeroportos de Teresina, do Galeão, no Rio de Janeiro, e o de Porto Alegre. Os dados são encaminhados para a Agência Nacional de Aviação Civil, que é responsável pela fiscalização das áreas de risco e adoção de medidas de correção. A campanha de rádio, segundo o chefe do CENIPA, serve para conscientizar a população em geral sobre como ajudar a prevenir este tipo de colisão. Temos uma situação de risco evidente e que só com a participação de todos, não é só da administração pública, não é só das empresas aéreas ou da administração dos aeródromos, mas a sociedade tem que participar de fato para poder reduzir o risco.